Olá pessoal, bom dia galerinha do meu canal Hoje, 5 de fevereiro, Luiz Antônio aqui de Fortaleza Seu amigo do Facebook, o idealizador, o criador do vídeo parabéns O cara inventou o Facebook lá nos Estados Unidos Ficou trilionário Eu inventei aqui o vídeo parabéns, mas continuo liso Mas é isso mesmo Eu tenho aqui um milhão de amigos, que são vocês E hoje, neste 5 de fevereiro, nasceu Neymar Então quem está aniversariando hoje, está aniversariando hoje, no dia que nasceu Neymar Cristiano Ronaldo, e você ainda está reclamando, meu amigo Você nasceu no dia, porque o Neymar nasceu, o Neymar nasceu no seu dia Então, meus parabéns para você, feliz aniversário, meu amigo Neymar Vem almoçar conosco hoje aqui, forte abraço Então hoje, 5 de fevereiro, é o dia do datiloscopista Datiloscopista, é aquele profissional, normalmente da polícia, polícia federal Que pega as digitais, ó, as digitais nas cédulas de 100 reais, de 50 reais, daquela montanha de dinheiro Que encontraram naquele apartamento, daquele deputado Que disse, o deputado disse, e ele não é meu não? Aí o datiloscopista foi lá, fez o exame, viu que nas cédulas tinha as digitais dele Então isso é a função do datiloscopista Então hoje, 5 de fevereiro, é o dia de Santa Águida Santa Águida de Sicília E o dia deste profissional Das polícias, da polícia civis Das polícias civis e da polícia federal Que é o datiloscopista Meus parabéns para vocês E hoje aqui, no vídeo parabéns Nós vamos, como de costume Pedir licença Para Parabenizar aqui, opa, opa Olha a zebra aqui Os aniversariantes do dia Que são esses aqui, ó Meus amigos E minhas amigas do Facebook Aqui de Fortaleza E de todo o Brasil Que fazem aniversário nesta data Estão aqui, pessoal Então, vamos embora lá Desejar aqui Um feliz aniversário Com muita paz, saúde, alegria Felicidade, prosperidade Pedindo a sua licença para fazer isso Então, em primeiro lugar Nós temos aqui Com a camisa do Leão Vim, já para o Fortaleza 31 De novo Meus pesos Rafael, o Fortaleza perdeu de novo, né Então tá aqui Rafael Ribeiro Tá aqui Rafael Ribeiro Estudou na escola de ensino Médio Governador Adalto Bezerra Em Fortaleza Estudou direito Na FANOR Trabalha na Procuradoria Geral de Justiça Do Estado do Ceará Feliz aniversário Rafael Ribeiro Em seguida Em seguida nós temos aqui Daquiela A Verônica Bugel Nasceu em Acopiara Mola em Fortaleza Estudou na Universidade Federal do Ceará E na Unifor Olha aí, vereadora Olha o mandato aí Represente bem aí o povo de Fortaleza Aí na Câmara Municipal Um abraço aí Aos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza Em seguida Nós temos aqui Outra amiga É a advogada Juliana Santana Que é de Santana Advogacia Eunápolis Ela é advogada Em Eunápolis Eunápolis Fica na Bahia Tá aí a doutora Doutora Juliana Santana Feliz aniversário Em seguida aqui Nós temos aqui A nossa magistrada Nossa magistrada Competente e elegante juíza Marileta Angelim Tibor Marileta Angelim Tibor Magistrada de Coiaú Aí de Coiaú No fórum Clóvis Beviláqua Aqui em Fortaleza Marileta Angelim Tibor Estudou no colégio 7 de setembro Em Fortaleza Estudou direito Na Unifor Olha aí Mais uma magistrada Formada pela Unifor Onde fez também Pós-graduação A doutora Marileta Angelim Tibor Passou pela comarca De Pacatuba Onde eu Participei De defesa No tribunal do júri Muito bem Presidido Por esta competente Magistrada Doutora Marileta Angelim Tibor Nossa amiga Aqui Do facebook Em seguida Nós temos aqui A Silvia Vilar Silvia Vilar É advogada em Fortaleza Na banca Cleto Gomes Advogados Associados Silvia Vilar Estudou no colégio Cristos E na Unifor Unifor Ensinando E aprendendo Em seguida Nós temos aqui O perfil De Fabiano Advocacia Fabiano É advogado Formado pela Faculdade Católica De Santos Aonde reside Em seguida Nós temos aqui Milena Carvalho Milena Carvalho Fortaleza É advogada Pela Unifor Em Fortaleza Só deu Unifor Hoje Parabéns Aos advogados E advogadas Ao corpo Dicente E ao corpo Docente Da Unifor Minha faculdade Também Em seguida Nós temos aí A Ana Carla Paz Paz Isso é o que estamos Precisando aqui Em Fortaleza Ana Carla Paz É servidora Do Tribunal Regional Eleitoral No Ceará Em Fortaleza Estudou na Universidade Estácio de Sá E na FIC Faculdades Integradas Do Ceará E para finalizar Nós temos aqui O perfil Da Joyce Rocha A Joyce Essa amiga Do Facebook É secretária No Sindicato Dos Contabilistas Em Fortaleza A Joyce Também é corretora De imóveis Um abraço Aí aos corretores De imóveis A Joyce Rocha Estudou Administração Na Estácio FIC Então São esses aqui Os amigos E as amigas Que estão fazendo Aniversário Nesta data Aqui em Fortaleza No Ceará No Nordeste No Brasil São os amigos Aqui no Facebook O Rafael O Eudoro A Verônica Gurgel A Juliana A Juliana A Guiela A Marileda A Silvia O Fabiano A Milena A Ana Carla E a Joyce E este Este é o nosso Vídeo Parabéns A nossa homenagem Que nós fazemos Aqui Uma homenagem Simples Mas cheia De amor De sinceridade Desejando A todos Muita prosperidade Muita paz Muita alegria Muita prosperidade Muita felicidade Muito Tudo de bom Ontem Eu reunido aqui Com a família Eu fiz uma oração Pedindo paz Pedindo paz Saúde Alegria Paciência Tolerância Para que a gente Se torne Cada vez mais Um melhor ouvinte Que a gente ouça Mais as pessoas Nós temos Duas orelhas Dois ouvidos E uma boca Que Deus nos deu Provavelmente Para ouvir mais E falar menos Falar muito Nas horas de necessidade Mas vamos ouvir mais As pessoas Vamos ouvir mais Os nossos semelhantes Vamos ouvir mais A Deus Então Que Deus esteja com você Em mais esse ano de vida Toda paz Toda alegria Toda saúde Toda prosperidade Toda felicidade Tudo de bom para vocês Abraços E aí E aí Obrigado.